...a família da Giane Buta, então chamo a Giane, não sei se os irmãos delas estão aí para receber, a mão do grador de Nenê Machado, a função de pesar 21 de 2019. Obrigado. 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 Legal para quem conheceu a minha mãe, conheceu o meu pai, o Sr. João Ferreira Duda, um homem honesto, sincero, então acho que isso é que fica, trabalhador, então de Deus iluminei em todos vocês, meu muito obrigado pela homenagem a eles, muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado.